Pararara Voltamos, o tempo deu uma diminuída Ô, valeu Se você puder, fala pra alguém que tivesse cinco pra completar Beleza, cara? Show do esporte Tudo bem? Beleza, cara Show do esporte é o Carpegiani Ô, Carpegiani, obrigado, meu amigo Tamo junto, cara Agradecer ao PQD e ao Carpegiani pela força aí Obrigado, Carpegiani Opa, cinco Peraí Ô, cadê você, cara? Tudo certo Obrigado, meu querido Esse é Márcio O show tem que continuar Olha o Dom Pedro II Boa salteza Boa salteza, tenha um ótimo domingo Você também, ótimo domingo O jogo continua O jogo continua O jogo continua O Dom Pedro II acabou de se passar aqui nos bastidores Tchau, tchau, tchau Falta a favor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O Aldir Pérez O Aldir Pérez Ele escorregou O Aldir Pérez evitou o gol dele Tá aí o Marrone, o cantor sertanejo Tem o Antonino do lado do prefeito Demora Demorou pra passar pro Antonino Antonino também não teve perna pra mandar bem Pegou mal Mas não Tentou Mas não ficou bacana Não ficou bacana GF Gravei um fantástico Canal Gravei um fantástico no YouTube Minha Nossa Senhora Esse é o Ayup Show dos Mortos Copas Copas Tudo bem, beleza? Pode deixar que eu veste, Copas Boa sorte Será que olha o gol? Que isso? Na cara do gol Roberto Carlos Minha Nossa Senhora Não Foi fácil Foi fácil Eu achei a maior chance Que o Montesburgo teve Tanto do jogo com Stuttgart Quanto agora E o Basquerano Basquerano também não acerta Reclama ainda Reclama que o Ricardo Gomes Fui em cima dele Meu Deus Eu acho que tem direito A gente fica fazendo contra A gente fica fazendo contra A gente fica fazendo contra A gente vai tomar Zero a zero Do jeito que tá Golpo Moro E... Red Bull Leipzig Do jeito que tá Não vai Não vai O placar Vai ficar imexível Golpo Dois jogos Zero a zero Até agora 50 minutos O primeiro Já passou 25 Já tem 80 minutos Sem fazer Mas sem tomar Vamos ver o que vai acontecer S黃板 O bacia Des tossir É Isto É É Feliz Espera Espera Vamos ver Vamos ver Quê Canal Gavião Fantástico Canal Gavião Fantástico mostrando o melhor futebol do mundo Donald Trump, Batista, o Donald Trump não foi bem nessa, Batista ganha Joga no Mascherano contra o Leomir, contra o Edinho, está mais atrás Ele chutou e o Rio já tocou Edinho cabeceia, está 0x0 Vamos lá É, não tem ninguém na defesa Tem o Batista e o Mascherano Quase o Mascherano acertou O Richa jogou para o escanteio Ensaiou Olha o meu Deus do céu, o Richa jogou para o escanteio de novo 0x0, é 0 de um lado e 0 do outro 0 no lado direito e 0 no lado esquerdo O time do Red Bull está tentando, mas não está fazendo O Richa está indo bem Está indo bem Está mostrando uma boa participação Jogando mais sério Jogar sério Eu até vou pedir desculpas ao Maldemir Eu até, valeu Eu até vou dizer Enfim, quando a gente está na rua do jogo, a gente está na emoção mesmo A gente não quer narrar por emoção Sem passividade Eu não exagerei nos comentários com o Maldemir Desculpas aí Mas ele tem que saber Que, pô, dentro do campo O cara não pode, sei lá Sair do gol Deslocadamente Dois jogos seguidos e tomar dois gols dentro É O cara sabe que, e tem o risco Duas vezes aconteceu A terceira pode acontecer A gente não vai dizer se é a certeza no domingo que vem Mas a gente tem que Entendeu? A gente tem que evitar esse tipo de coisa No time que ele joga, né? Mas vamos lá Torão de tramp Roberto Carlos Esse time do Bobosburgo, por enquanto, é um único É invicto Dois empates Por enquanto, se for empate Nenhum gol do lado direito E nenhum do olhos Aqui, ó O Bobosburgo O Bobosburgo O Bobosburgo O Bobosburgo